Quantas vezes eu já falei pra vocês que se envolver com mulher em ambiente de trabalho, se envolver com cliente, isso daí, mano, ó. Isso, ó, isso entre a gente aqui, isso é uma questão mais do que debatida, broda, eu já cansei de falar sobre isso aqui. Apareceu uma nova funcionária no meu trabalho, pô, tá me dando mole, não sei o que, meu irmão, não se envolve. Ah, Bruno, uma cliente minha não se envolve. Ah, Bruno, uma funcionária minha, meu irmão, não se envolve com mulher nesse tipo de situação aí. Demitiram o professor da academia onde treino. Domingo, duas queridas esperaram ele encerrar o expediente. Acho que ele se perdeu nos agendamentos. Fazia onde as câmeras não pegavam. Elas denunciaram e ele se deu mal. Olha a situação, hein, rapaziada. Olha a situação. Professor demitido da academia. Por quê? Ele marcou com duas queridas no mesmo horário. E ele, aparentemente, mano, leitava as queridas lá, né, dentro da academia. E aí, beleza. Apesar do cara fazer aí essa atividade longe das câmeras, onde as câmeras não pegavam, uma deve ter visto ele no meio da aula lá com a outra e acabou denunciando. Agora, meu irmão, na boa, na boa, na boa, na boa. Quantas vezes eu já, ó, quantas vezes eu já falei pra vocês que se envolver com mulher em ambiente de trabalho, se envolver com cliente. Isso daí, mano, ó... Eu não vou dizer que o cara mereceu. Porque, brother, ser denunciado aí por esse tipo de coisa, sofrer esse tipo de acusação, vocês estão ligados que isso daí é um tipo de problema que, meu irmão, eu não desejaria isso aí nem pro meu pior inimigo. Agora, meu irmão, isso, ó, isso entre a gente aqui, isso é uma questão mais do que debatida, brother. Eu já cansei de falar sobre isso aqui. Ah, Bruno, conheci uma mulher... Ah, chegou uma mulher, apareceu uma nova funcionária no meu trabalho. Pô, tá me dando mole, não sei o quê, meu irmão. Não se envolve. Ah, Bruno, uma cliente minha não se envolve. Ah, Bruno, uma funcionária minha, meu irmão, não se envolve com mulher nesse tipo de situação aí, porque, brother, nem precisava ter acontecido aí... Porque, assim, o problema foi o motivo aqui, né? O motivo foi ridículo, porque foi só por ciúme, tá ligado? Só por ciúme do camarada, a que pegou ali os outros dois na atividade, né? Ou então nem foi... O que que ele falou? Foi ciúme? Pera aí, o que que o Leandro falou? Ah, tá, foi exatamente ciúme uma da outra. Mano, olha que motivo idiota. Olha como o cara se ferrou a troco de nada, meu irmão. A troco de nada. Que foi, nesse caso, ó... O Leandro falou mais ali, ó... Bruno, me parece que as duas ficaram ali esperando juntas. Só as duas e ele. Daí se estranharam. Meu irmão, motivo completamente torpe, cara. Motivo idiota, cara. Olha por que que o cara se estrepou, meu irmão. Armaram pro cara. Agora, armaram pro cara por quê? Por que que elas conseguiram? Porque o cara deu mole, velho. Deu mole. Agora vai fazer o quê, brother? Agora vai fazer o quê? Aonde que esse camarada vai conseguir... Recuperar a moral, o prestígio, o respeito? Ó, provavelmente, cara... Provavelmente, esse camarada vai ter que se mudar. Vai ter que ir pra alguma outra cidade. Ou até, de repente, procurar outra atividade. Porque, meu irmão, agora já era. Agora já era. Que... Ó, que cliente mulher que vai querer fazer aula com esse brother? Meu irmão, eu já cansei de falar pra vocês. Não se envolvam com mulher de trabalho. Não interessa se ela... Mesmo que ela seja de um cargo superior ao seu. Porque tem uns caras que podem pensar assim... Ah, Bruno, mas a mulher que for de um... A mulher que for de um cargo superior ao meu, não tem problema. Porque ela não vai poder alegar que eu tô querendo usar de poder ali pra controlar ela, manipular. Não, mano. Não interessa, ó. Mulher de trabalho, seja de um cargo superior ou inferior ao seu. Se ela é sua... Independente dela ser sua chefa ou dela ser subalterna sua, meu irmão. Não interessa. Ah, Bruno, mas ela é de outro departamento. A gente não tem esse tipo de envolvimento. Meu irmão, não interessa. Não interessa. Ah, Bruno, mas ela é de... Ó, eu lembro. No meu último emprego... Isso aqui eu posso falar que ninguém vai saber de nada mesmo. No meu último emprego, no meu último trabalho, a última empresa que eu trabalhei, tinha uma mulher que ela tava noiva e ela ficava me dando mole. Ela era noiva e ficava me mandando gracinha, brother, por mensagenzinha lá. Óbvio que ela não tinha o meu telefone. Imagina se eu ia... Imagine você se eu ia dar meu telefone pra essa mulher. Óbvio que não. Mas ela... Enfim, a gente tinha lá um... A gente tinha lá um sistema de troca de mensagem. Não lembro qual que era o sistema. E volta e meia ela ficava me mandando gracinha, brother. Mulher noiva. Óbvio que eu nem dava ideia. É... Tinha uma galera lá que até... Enfim, tinha uma galera que falava... Ah, e aí, Bruno? Não sei o que, mano. Você é louco? Nunca tive esse tipo de problema e nunca quero ter, velho, esse tipo de problema. E, meu irmão, vou falar pra vocês. A mulher, depois ela... Ela casou. Mesmo casada, ela ainda me mandou... Ela ainda me mandou gracinha, meu irmão. Na boa. É tenso, velho. É tenso. Assim, eu consigo entender o camarada se ferrar numa situação dessa porque os malucos são emocionados, tá ligado? Não pode ter uma mulher bonita dando mole pros caras que os caras já querem abraçar. Agora, mano, você é louco. Você é problema, cara. Mulher de trabalho, não interessa se é superior a você ou se é funcionária sua. Não interessa se ela é de outro departamento. Mano, não interessa se ela é de outra filial da empresa, se você tá aqui em São Paulo e ela tá no Rio, tá em BH, sei lá. E outra. Meu irmão, cliente sua, no caso aí desse camarada, cliente, pior ainda, né? Porque além de ser dentro do ambiente de trabalho dele, ainda era cliente do cara. Mano, vocês estão de brincadeira. É pedir pra se dar mal, cara. Micromiqueísmo pesado. Agora, provavelmente, estragou a carreira do camarada aí, mano. Quero ver pra resolver isso aí agora, como é que fica. E agora, vez importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar meu e-book Gratis Homem de Alto Valor, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora, eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você concorda comigo ou você discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book Gratis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.